O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um venho aqui O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um venho aqui 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol mediu a lua em casa, me envia a lua em casa, me envia a lua em casa